Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Eu sou a Débora, criadora aqui do canal Amor em Crechê by Debby, sejam todos muito bem-vindos por aqui. E hoje eu trago essa capa de xícara de girassol, olha que linda, o girassol por si só já é maravilhoso, né? Eu amo amarelo, eu acho o amarelo uma cor incrível, que transmite muita alegria, é uma peça muito rapidinha de fazer. Deixa eu mostrar aqui atrás pra vocês. E essa flor do girassol é super fácil, vocês vão fazer rapidinho. E falando em alegria, eu lembrei, né, como eu sempre trago uma palavra de reflexão, me veio à memória o Salmos 30, verso 5, que diz assim, Não sei se essa palavra faz sentido pra você hoje, mas é a que me veio à memória. Você possa meditar nessa palavra no dia de hoje e guardá-la em seu coração. Lembrando que Jesus te ama e Ele está do seu lado, tá bom? E antes de ir para o passo a passo, pra quem não é inscrito ainda no canal, eu peço que se inscreva, você não vai pagar nada por isso, é gratuito. E pra quem já é inscrito, deixe um joinha, se possível deixar um comentário, compartilhar e ativar o sininho das notificações, porque sempre que eu trouxer conteúdo novo aqui, o YouTube vai notificar vocês, tá bom? Então, é isso. Bora lá, então, para o nosso passo a passo. Vamos começar com o fio marrom, pra fazer o miolinho. Vou utilizar a agulha número 2,5, faço um anel mágico. Prendo com uma correntinha. Fiz uma correntinha, alongo a laçada, busco o fio. Alongo duas vezes, busco o fio, alongo três vezes, busco o fio, alongo quatro vezes. Tiro todas, deixando duas na laçada. Faço um ponto baixo. Faço uma correntinha de intervalo, novamente, busco o fio, uma vez, duas, três, quatro. Sempre alongando o fio. Tiro todas, deixando somente duas laçadas na agulha. Fecho, como se fosse um ponto baixo. Faço uma correntinha e prossigo fazendo dessa forma até totalizar dez gominhos como esse, tá bom? Finalizei, agora, fecho o anel mágico, faço uma correntinha. Introduzo a agulha entre o primeiro e o segundo gominho. Faço um ponto baixíssimo. Corto o fio. E agora, vamos fazer outro igual a esse. Finalizei a outra parte e nessa parte a gente não corta o fio. Nós vamos fazer a união com essa daqui. Vou juntar dessa forma. introduzo a agulha dos dois lados, dessa forma. Faço um ponto baixo. Fiz um, dois, três. Pegando as duas partes. Quatro. Fiz um, dois, três, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte pontos baixos. E olha como que ficou bonito. Faço um ponto baixíssimo pra gente arrematar. Corto o fio. E puxo esse fio aqui pra dentro da peça pra gente esconder. Agora, venho com o fio laranja. Ó, o fio laranja. Depois eu vou deixar a referência de todas as cores na descrição do vídeo, tá? Vou deixar um pedacinho de fio pra arrematar. Venho pegando as alcinhas da frente. Tá? Tá? Faço duas correntinhas, venho na alcinha da frente, prendo com ponto baixíssimo. Duas correntinhas, venho no próximo ponto, pegando a alcinha da frente. Prendo com ponto baixíssimo. Prendo com ponto baixíssimo. Duas correntinhas, a alcinha da frente, prendo com ponto baixíssimo e faço dessa forma por toda a volta. Chegando aqui no finalzinho, venho aqui no primeiro ponto, faço um ponto baixíssimo, corto o fio. Escondo esses fio. Escondo esses fios aqui por entre os pontos. Agora, faço uma laçada, um fio amarelo. Esse amarelo é o Balloon Amigo. Depois eu vou deixar a referência dele também na descrição. Aí, eu venho aqui, ó, nas alcinhas de trás. Faço um ponto baixo. Faço duas correntinhas. Na mesma alcinha, faço mais um ponto baixo. Um ponto alto duplo. Duas correntinhas. Na mesma alcinha, faço mais um ponto alto duplo. Um ponto alto. Duas correntinhas. Venho no próximo ponto, na próxima alcinha, faço um ponto baixo. Subo duas correntinhas. Um ponto alto na mesma alcinha. Um ponto alto duplo. Duas correntinhas. Mais um ponto alto duplo. Um ponto alto. Duas correntinhas. E já passo pro próximo ponto, pra próxima alcinha. Eu vou seguir fazendo dessa forma por toda a volta. Já finalizando a última pétala. Vou aqui, ó, na alcinha da primeira pétala que nós fizemos. Faço um ponto baixíssimo. Corto o fio. Vou puxar essas duas pontas aqui de fio em um só lugar. Faço um nozinho. Agora, nós vamos fazer aquela parte que envolve a xícara. Deixa eu medir aqui o diâmetro dela pra vocês saberem como que eu vou fazer, tá? A minha xícara tem 26 centímetros de diâmetro. Agora, eu vou utilizar o fio off-white, fio amigurumi. Faço uma laçada na agulha. E vou fazer 50 correntinhas. Pra esse diâmetro de xícara, tá? Se a de vocês forem menor ou maior, façam de acordo com o tamanho da xícara, tá bom? Fiz as 50 correntinhas, venho na segunda correntinha, faço um ponto baixo. E prossigo fazendo um ponto baixo pra cada correntinha, até o final delas. Trabalhei até a última correntinha. E agora, esse fiozinho inicial, eu vou puxar ele aqui pra cima, porque eu já vou prendendo conforme vou confeccionando. Agora, eu viro o trabalho e ficamos com um total de 49 pontos baixos, tá? Agora, é só prosseguir fazendo ponto sobre ponto. Finalizei mais uma carreira, viro o trabalho, continuo fazendo ponto sobre ponto. Eu vou fazer mais cinco carreiras de vai e vem, tá? Contando com essas duas aqui, vamos ficar com um total de sete carreiras. Vou adiantar minhas carreiras e já volto com vocês. Finalizando as carreiras, e agora eu faço correntinhas. Eu vou fazer 17 correntinhas pra gente fazer a folhinha depois. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete correntinhas. Venho aqui do outro lado, na outra extremidade das carreiras, prendo com um ponto baixíssimo. Corto o fio. Caminho com esse fio aqui por entre os pontos pra esconder. Eu gosto de passar um pinguinho de cola de tecido pra selar a pontinha. Agora, eu venho com o fio verde, que verde é o pistache, que eu vou utilizar, fio amigurumi também. Faço uma laçada na agulha, introduzo aqui, ó, na primeira correntinha, faço um ponto baixo, já trago esse fio pra frente pra ir pra dentro. Agora, eu trabalho aqui por dentro dessa argola, só na primeira correntinha que eu introduzi aqui na alcinha, tá? Nos outros pontos, eu vou fazer normal, fazendo por dentro da argola. Então, fiz um ponto baixo, faço mais um ponto baixo, faço um meio ponto alto, sempre pegando aqui por dentro da argola. Fiz um meio ponto alto, vou fazer mais três meio pontos altos. Fiz dois pontos baixos e quatro meio pontos altos. Agora, eu vou fazer oito pontos altos. Oito pontos altos. Faço um ponto alto duplo. Faço três correntinhas, faço um ponto picô, pegando aqui as duas alcinhas do ponto alto duplo, faço um ponto baixíssimo. Faço mais um ponto alto duplo. Faço oito pontos altos. Faço oito pontos altos. Faço quatro meio pontos altos. Faço um ponto baixo, introduzo a agulha aqui na última correntinha, faço um ponto baixo. Corto o fio. E puxo esse fiozinho pra esconder aqui entre os pontos. E agora, eu vou costurar a florzinha. Coloquei um pedaço de fio na agulha. Tô utilizando o fio off-white, que é a mesma cor da base. E vou posicionar dessa forma, ó. Já fiz um nozinho na ponta. E venho fazendo pontinhos de forma que eu prenda o miolo da flor, tá vendo? Vocês podem colar também, tá? Mas como eu tô com pressa de usar, eu não tô com paciência de esperar secar. Então, eu vou costurar. E já fiz um pedaço de fiozinha. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. Eu desmanchei aquela folhinha e vou fazer uma outra maior, tá? Pra vocês terem duas opções de folhas. Aquela pequenininha, ela fica bem discreta na hora que coloca na xícara, ela fica parecendo só uma pontinha aqui. Essa eu vou fazer um pouquinho maior, tá? Então, faço uma laçada na agulha. Venho aqui na primeira correntinha, faço um ponto baixo, venho aqui por dentro da argola, já prendendo esse fio, faço um meio ponto alto. Fiz um meio ponto alto, vou fazer três pontos altos. Faço seis pontos altos duplos, seis pontos altos duplos. Seis pontos altos triplos. Faço três correntinhas pra fazer o picô. Faço mais seis pontos altos triplos. Seis pontos altos duplos. Três pontos altos. Três pontos altos. Um meio ponto alto. Um meio ponto alto. E aqui na última correntinha, faço um ponto baixo. Corto o fio. E escondo aqui por entre os pontos. Um meio ponto alto. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.